Nossa, mano, que game assustador, mano, já vai se inscrevendo se você está no YouTube, porque esse vídeo também vai pro YouTube, se você é da Twitch, já larga o Prime, e se prepara pra mais um grande game cheio de suspensos, Little Enigma 2, vamos lá. Tô andando na 4K, hein, galera, vamos ver se a 2080 vai tancar, né, pô, se não tancar, Little Enigma is a Nvidia, complica pra vocês, hein, vamos lá, tá assustador, mano, eu tô com medo já aqui, hein. Nossa, mano. De game assustador, mano. Já começa aqui com cabeça de saco, né. Cara, o gráfico do jogo tá... Lindeza. Vamos ver quantos FPS, mané. 60 FPS cravado ali na Nvidia, 2080 Super, mano, a Nvidia fazendo um excelente trabalho. Olha isso, cara. Caralho, ele anda pros outros partes do cenário agora. Ah, não, não, no outro andava também, né, era o limbo que não andava. O foda do Little Nightmares é que o jogo começa e termina que não tem de porra nenhum. Mas vamos lá. E ele dá pra 2 agora, né. Ele dá pra 2, né. Vou jogar com a minha namorada. Ou então com a Fayer, né. Seria legal jogar com a Fayer, né. Qual que corre? Ele corre? Corre. Quadrado. Tem um baleão morto ali embaixo, ó. Ela não leva quais são os botões, né. Vamos lá. Ih, olha lá, ele fala. Tem um botão que tu segura, né. Ele abre a parada. Ah, tá. Esse aqui. Então vamos ali. Não, ele sobe direto aqui. Como é que se abaixa? L2 para se agachar. Nossa, mano. Tá muito assustador, mano. Não vou parar, galera. Vou parar. Tá muito assustador. Foi mal aí, galera. Não vou conseguir continuar, não, mano. Tá chovendo muito lá fora. Esse clima tá muito... Tá muito caustrofóbico, mano. Tá caustrofóbico, mano. Dá um like aí pra gente continuar se você tiver no YouTube, hein. Se você tiver na Twift... Vira Prime. Quanto é que a gente vai achar o outro bonequinho da Little Nightmares? Que agora é pra dois. Pessoas mortas. Pessoas mortas. O primeiro terminou sem pé nem cabeça, né, cara? O primeiro jogo a gente zerou em duas lives, né? Achei muito... Muito bem feito, né, o jogo. O Little Nightmares é o primeiro, mas... Muito simples também. Muito rápido. E como limbo, inside... Você entende... Lufas, né? Termina o jogo sem entender Lufas. Hum... Será que eu posso jogar aquela porra aqui? Ah, não vou conseguir voltar. Tá. Vamos ver aqui. Não faz nada aqui. É, são só obstáculos... Simples, né, no início. Né, esses jogos são muito bons. Mas eles podiam ter uma explicação, né? Não tem nenhuma explicação. Foram três jogos. Limbo, inside e Little Nightmares sem nenhuma explicação. Corre, Little Nightmares! A corrida é o quadrado, mano. Essa porra... Desse boneco... É aquele do canal do otário, não é? A gente tem visto muitas homenagens aí, youtubers, né? No mundo dos games. Olá! Aqui é o otário! Eu sou o otário! Eu sou o otário! Será que ele não sobe? Será que ele sobe aqui? Sobe. Nossa, mano, esse plus! Sensacional, mano! Atmosfera sombria, assustadora, aterrorizante... E agora, para a equipe pequeno, o otário... E agora, porque ele... E agora... Não... Caraca, ele ia ficar igual o Drake, ó Hum, será que ele corvo come a minha cabeça? Pô, esse botão que corre, esse aqui é horrível, o quadrado Um, 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 um Os plus estão difíceis, hein, cara É, não, era pra eu ter jogado sapato no lugar certo, mas Esses jogos aqui Dificilmente tu passa das paradas sem morrer uma vez, né Caraca Uma coisa que você tem que aplaudir de pé Nos três jogos Inside O Limbo e o Little Nightmares São essas animações, né, cara São muito bem feitos, cara Muito bem feitos Né Tu viu ali a forma como a paradinha pulou e tal Bem maneiro, né Ih E Ah Acho que eu teria que levar Mais algum Caraca Muito bem feito, né, cara Vai ser bom jogar isso na televisão Em 4K, mané Valeu aí, Diogo 107 meses Valeu pelo primer, cara Pô, será que esse é maior? Tem que ser maior, né, cara Tem que ser maior do que o O primeiro foi muito rápido Primeiro foram 5 horas de jogo Ó, o Diogo da SR Pago 80 reais Mas deve ser por aí o preço desse jogo Valeu, Ardol de Lane 9 meses, cara Valeu pela força Aí virou Little Nightmares 1 Será que tem Eu ouvi falar Não sei se é verdade Que eles iam botar nesse jogo Pra ficar mais assustador Personagem brasileiro O Ozob Não sei se botaram Parece que o Ozob Ia ficar Te perseguindo Todo jogo Agora vai ter o Ozob, né Caralho Podia ser Podia ser mais Resident Evil, né O Little Nightmares Que que é esse, cara Equipe de chapéus coletados No menu de pausa Chapéus É, eu prefiro Oh, eu sou o Otário Prefiro o Canal do Otário Não, aqui é outra Entrada, né Essa música É muito foda, né É, eu sou o Otário É, eu sou o Otário Claro que tamo-tudo Caralho Láginho Láginho Já Mercado Balei Hيرة O moleque tá com uma panela de pipa Aquele ali deve ser o segundo personagem que a gente deve jogar Pra liberar personagem Dá pra liberar alguns personagens também Que eu fiquei sabendo Akuma Ah agora a gente vai abrir lá Caralho que doideira Ah e quando o pessoal fala assim Among guns e o caralho Imagina um Among guns assim cara 3Dzão assim Que doideira que não ia ser né Tá muito bem feito cara Caralho moleque tomou no susto O iluminado Mecá filha da puta Valeu Edwitt Quatro meses A faiei Que correu Vai Maneiro né Que eles botaram essa mecânica de dar porrada agora Só sumiu o machado né Alguém viu pra que dimensão foi o machado? Aqui tem algumas coisas ó Pintadas Ah Peraí que eu não te desligaste Little night Little night Little night Ah tá aqui ó Cadê você moleque? Cadê você moleque? Eu sou o Kratos Moleque Caralho maneiro Caralho maneiro Caralho maneiro Caralho maneiro cara Imagina Imagina um joguinho desse De onde você é um assassino carregando uma porra dessa aqui Pra esmagar os little night Ia ser foda né Não sabe brincar Então desce pro play Ele não vai subir com isso né Não Solta ai little night Vamos lá Acho que estão mortos Um Doce Um Um Notí Três Um Um Agora que vai ensinar como jogar pra dois Ai, vem cá Caralho, esse jogo vai ser maneiro Vem cá, o bicho vai te pegar, seu lerdo Ué, como é que eu faço? Ah tá, boa pra caralho Pra mim é da cadeirinha, igual o Drake Tem que pegar alguma coisa ali pra pegar a chave Ah lá Ih, será que tá vivo esse bicho? Tá morto Ó, tá meio bugadinho os negócios de pegar as paradas Porra, vai me acertar o boneco Ah 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 Mas da onde era essa chave, né? Pra cá não é. Pra cá também não é, senão o bicho ia fazer a cadeirinha. Saco, eu vou é Dark Edition. Aqui, ó. Ó, tem alguém vivo, ó. Porque tem pegada aqui. É, o boneco me dá uma mão, ó. Se eu apertar aqui, ele me dá uma mão, eu dou uma mão pra ele, ó. Não. É, tá fechado aquilo ali, né? Mas ele não sobe. Aqui também não sobe. Aqui também não sobe. Vamos ver se tem alguma coisa aqui fora. Se aqui ele puxa, também... Puxa aqui, talvez, né? Não, sobe. Pô, o Little Nightmares também, em vez de ir por fora da casa, ele fica pegando... Ele fica... Vai pelo caminho mais difícil, Little Nightmares. Né? A única coisa que tem pra pegar é esse aqui. Uma cadeirinha aqui não vai dar. Vem cá, cara. Porra, burro pra caralho também. Empurra os dois. Pra mim eles não iam conseguir. Tem algum bicho por aqui. Ó a sombra aí, o Rei 3. vem lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai ter que correr e entrar ali. Tchau, tchau. Cara... Quantas horas tem de game? Porque é complicado. Ou se vai ser um daqueles jogos para a gente comprar em promoção. Mas é aquela parada, né? A jogabilidade é praticamente idêntica ao primeiro. Os gráficos melhoraram um pouquinho. E é o Little Nightmares de volta. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo no YouTube. Se inscrevam no canal. Demorando os nossos patrocinadores nos links na descrição. É nóis. Até a próxima.